Foi marcada a audiência de instrução do pastor Péricles Cardoso. Lembra dele? Ele é suspeito de aplicar um golpe milionário em fiéis aqui de João Pessoa. O repórter David Martins é quem vai trazer as informações. Essa audiência está marcada para o próximo dia 13 de março. Vai acontecer no fórum de Mangabeira. O pastor Péricles que está preso, ele é investigado aí por supostos golpes a fiéis da igreja que ele comandava lá no bairro Mangabeira. Essa audiência de instrução é a primeira, pode acontecer outras. E nessa audiência o que vai acontecer é o seguinte, serão ouvidas as vítimas e também serão ouvidas testemunhas da defesa e da acusação. Tudo isso vai ser de forma presencial no fórum de Mangabeira no próximo dia 13. O pastor Péricles que está preso, ele se apresentou após um período foragido, saiu mandado de prisão, ele resolveu se apresentar lá mesmo no fórum de Mangabeira onde foi feita na mesma hora a audiência de custódia e ele foi encaminhado para o presídio especial lá do Valentino e continua esperando aí as decisões da justiça. Há uma ordem de prisão para a esposa dele que até hoje não foi localizada e é considerada foragida. Tá aí, é a primeira audiência, audiência de instrução, o caso segue e a gente espera que ao final desse processo todo o julgamento seja justo e que o pastor possa ser responsabilizado pelo crime que cometeu. E aliás, gravíssimo, né? Porque utiliza da fé das pessoas para enriquecer. Isso é um dos piores crimes que podem existir.